E aí, tudo massa? Olha só, hoje no Zina Sonora a gente vai receber Marcelo Rangel. Eu sou Bela Schneider e o programa tá só começando. Cantor, compositor, músico, o nosso próximo convidado lançou o seu primeiro disco no início deste ano, que traz melodias suaves e composições fortes. Com vocês, Marcelo Rangel. Amém. 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 Oh, 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 oh VIVENDO DE BRISA Tá secando no sol E suava ou suando de sal Vou na divisa com meu espanhol Eu sou o futuro nacional A vida é curta pra ser pequena E aceito minha inadequação Diante da lente o mundo contra a cena Nem sequer paguei pela sessão Só não perdi O meu fim E já se foi Depois de mim Já não espero flores No meu jardim Já me atirei Não sou de festim Não sou de festim Não sou de festim É Meus primeiros passos Com a música foi A minha avó fã de música Fã de Luiz Gonzaga Batizou meu pai de Luiz Gonzaga Marinho Da Silva E aí Meu pai Na época Aprendeu tudo que podia De instrumento de música Que minha avó era uma super incentivadora E então eu tenho o contato com a música No best de casa E aí quando eu tinha Mais ou menos uns Nove pra dez anos de idade Eu comprei aqueles violãozinhos de feira Que não afina nem nada Mas aí consegui tirar uma afinação dele E ficava tocando umas coisas em casa Aí a partir daí Começa até o meu processo de compor Desde essa época já Quando eu comecei a pegar no violão Eu não tinha muita paciência De ficar aprendendo música nova Música dos outros Aí eu disse bicho Eu vou criar minhas próprias músicas Aí comecei a criar umas histórias Eu tô por fora Do lado de fora de mim Sem perceber E sem você Que levou a última cópia Do que pode me abrir Pra eu voltar a sentir Eu fui embora Sem saber bem pra onde ir Sem ter pra quê Fui me perder Me fechei pelo lado de dentro E a chave de mim Tá num poço sem fim Eu tô sem céu e sem chão Quase um faqui Em cama de pregos E o que é pior Sem travesseiro ou cobertor E sem Um bingo de sono sequer Música 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 Eu fui embora Sem saber bem pra onde ir Sem ter pra quê Fui me perder Me fechei pelo lado de dentro E a chave de mim Tá num poço sem fim Eu tô sem céu e sem chão Quase um faquinho Em cama de frego E o que é pior Sem travesseiro ou cobertor E sem um pingo de sono sequer E enquanto a chuva desaba lá fora Molha aqui dentro Encharca meu silêncio Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Pra qualquer lugar E enquanto a chuva desaba lá fora Molha aqui dentro Encharca meu silêncio Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Da minha cabeça Pra qualquer lugar E enquanto a chuva desaba lá fora Molha aqui dentro Encharca meu silêncio Ladeira abaixo Levo os entulhos Da minha cabeça Pra qualquer lugar E aí, tá massa, hein? Ó, fica por aí Que daqui a pouco A gente tá de volta Com mais Marcelo Rangel Aqui no Usina Sonora Ladeira abaixo Ladeira abaixo Ladeira abaixo Ladeira abaixo Legenda Adriana Zanotto 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 Minha Canoa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto